Olá, pessoal! Hoje eu trago pra vocês aparadores formato de abacaxi, tá? Bem fácil de fazer, vocês vão gostar. Vou mostrar pra vocês passo a passo como fazer. Vamos lá? Vamos fazer! Então, vamos lá, pessoal! Vamos pras medidas pro corpo do abacaxi. Então, vamos colocar 21 por 21. É um quadrado, né? Esse tamanho é um tamanho bom pra aparador de panela. Então, a gente vai dobrar no meio pra fazer uma marcação. A gente vai fazer uma marcação ali de 5 cm, né? Dos dois lados. O lado que tá aberto, né? E em cima a gente vai marcar 6 cm, que vai ser a entrada da folha do abacaxi. E na lateral ali, 4,5. Tá? Só isso. Agora, a gente vai ligar os pontos. Tô dando uma curva, né? Uma levezinha de curva, assim, não precisa ser tão certinho. Você pode pegar alguma coisa redonda também pra fazer, se você quiser. E recortamos. A parte do abacaxi é assim. Depois, a gente só coloca o tecido em cima, risca e corta. E a parte do... A parte da folha do abacaxi, né? A gente vai marcar ali 10 cm. Eu tô usando folha sulfite pra fazer os meus moldes, tá? Pode ser qualquer folha. Vou riscar só pra... Ficar mais fácil e vou cortar no meio. Então, ali tem 10 cm a largura do meu papel. E vou fazer um desenho à mão simples. Um M, né? Um M com três pernas, na verdade, né? E pronto. Tá pronta a folha do nosso abacaxi. Não precisa ser tudo certinho, tudo bonitinho. Porque a folha é assim mesmo. Ela é desse jeito. Você pode fazer de outros formatos também, né? Eu tô fazendo desse jeito. Eu acho mais fácil. Eu achei que ficou legal. Mas, a partir da minha ideia, vocês podem fazer outros tipos de folhas, né? Usando a criatividade. Então, agora a gente vai cortar. Então, a parte do corpo eu já cortei. Duas vezes no tecido, né? Tô usando tricoline. Agora, eu vou cortar a folha. Também usando tricoline. Tô usando um verde pra fazer a folha, né? Vocês vão me acompanhar aí. Tô usando um verde pra fazer a folha. Tô usando um verde pra fazer a folha. Pegar a manta, né? Você pode usar aquela... Qualquer tipo de manta. Pode ser a manta R1, R2. Eu tô usando essa que ela é... Tem mais ou menos um centímetro de espessura. Você pode colocar as duas juntas pra ficar bem grosso, tá? Eu acho que eu vou colocar a manta R1 e essa manta acrílica que ela não tem cola. Eu acho que vai ficar mais sentadinho. Então, eu vou fazer dessa maneira que vocês estão vendo aí. Coloquei uma manta R1 e mais a manta acrílica, né? Que ela não tem cola. Mas, vocês podem pôr qualquer coisa ali. Pode ser até pano, jeans, pode ser, né? Fica a gosto de vocês, o que vocês tiverem em casa aí. E na folha do abacaxi, eu vou colocar a manta R1, tá? Mas, vocês podem pôr a manta R2 e também aquela outra manta ali que eu tô usando, essa manta. Essa aqui, ela não tem cola, né? Que é pra fazer edredom, tá? Então, vamos lá? A gente vai lá pra máquina de costura costurar. Então, eu coloquei minha manta, né? E os dois tecidos direito com direito, né? E vou fazer uma costura em cima da minha marcação. Pra depois recortar. Vocês vão me acompanhar aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Então, primeiro eu vou costurar só com o amarelo, o tecido amarelo, depois eu vou colocar o laranja. Vocês vão me acompanhar e ver como eu vou fazer passo a passo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E vamos colocar a passo e vamos colocar a outra parte do abacaxi do corpo direito com direito e vamos costurar tudo em volta, deixando uma aberturinha pra desvirar, tá? Vocês vão me acompanhar aí. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto